No dia 19 de outubro, acontecerá na sede da Saara Tecnologia em Mogi das Cruzes, São Paulo, a última edição da grande palestra gratuita da construção civil no ano de 2019. Aprenda sobre as vantagens dos tijolos ecológicos solo-cimento e o bloco brasileirinho, além de todas as características da construção modular que está revolucionando o mercado da construção civil, pela agilidade na construção e baixo custo. Você irá conhecer e ver na prática os principais equipamentos para a fabricação dos blocos e papers de concreto, como a nossa nova linha de máquinas hidráulicas superindustrial, além das renomadas prensas para tijolos ecológicos com destaque especial para o lançamento da nossa nova prensa hidráulica Saara. Você não vai ficar de fora dessa, certo? A palestra é gratuita e será a última do ano de 2019. Ela acontecerá no dia 19 de outubro de 2019, na sede da Saara em Mogi das Cruzes, na rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, a partir das 9 horas da manhã. Garanta sua vaga agora mesmo, se inscrevendo gratuitamente no nosso site, saara.com.br barra palestras, ou no primeiro link da descrição. Mas corra, pois as vagas são limitadas. Saara Tecnologia, máquinas para uma construção inteligente. E aí